Está toda a gente a aproveitar como se fosse a última noite, Cláudio. Mas eles são eles, eu sou eu. Mas não podes tentar? Eu não sou eles, Cristiana. Mas tentar, Cláudio. Tentar o quê? Tentar divertir-te. Cláudio, acho que eu também estou com muita cabeça para me divertir. Cristiana, mas eu sou assim. Pelo menos percebeis o que é que eu te disse? Ou não? Percebi, Cristiana. E então? E então? Então o quê? E então? E então, Cláudio? Mas estás sempre aí? Hã? Mas estás sempre aqui. Estou bom saber. Pensar em quê? Hã? Pensar em quê? A minha vida lá fora. Estás preocupado com isso agora? Agora? Desde o domingo. Não tens de ter preocupado com isso, cara. Se tivesse alguma coisa a mão, não estavas aqui. E eu também já te pedi a sair, Cláudio. Ou achas que não? Ou a minha mãe? Se alguém te podia esconder aí, se tivesse sempre alguma coisa muito grave, tu não estavas aqui agora. Claro que não. Não. Já foram aqui pessoas chamadas a atenção a perguntar sobre isso, por menos, filho. Por cenas que nem diretamente com elas é. E não foram embora por causa disso. Ainda percebem que vieram gritar por ti, Cláudio. Claro. Eu também falei disso num confessionário. Caga nisso. Não vale a pena. Se tudo fosse assim tão grave, não estavas aqui. Não sei lá, mas eu não estou bem, não estou feliz. Está bem. Não consigo estar aqui a festejar uma coisa que não tenho nada para festejar. Percebes? Sim, não entendo isso, mas também estás a reagir assim não é o melhor. Pois não. Realmente um pouco mais distinto. Não ficam nas aí aos saltos para casa toda, mas tentas ser o mais normal possível. Agora também estás aí a afastar-te de tudo, não é melhor como não é a melhor opção. E não esqueças de estar numa posição complicada esta semana. E agora não era a melhor altura para saís. Enquanto tens tempo para te remediar aqui do que fizeste, aproveitou. Não fiques assim. Claro. Porque eu sou fodido nesta merda. Pois não me gozam. É verdade que não é. Ah, não é lá para adentro. Está sério, está um frio do caralho.